Em 1987, a Rede Ferroviária Federal resolveu demolir o galpão da antiga oficina mecânica das locomotivas a vapor. Foi quando o professor Jaci Siqueira teve a ideia de implantar no antigo edifício um museu que buscasse o resgate da história da ferrovia e da cidade. Este galpão de oficina foi construído por volta do ano de 1940 para dar suporte às locomotivas a vapor. Posteriormente, com a evolução das locomotivas, as vaporosas foram desativadas e as locomotivas a diesel passaram a ser usadas. Essas, por sua vez, davam menos desgastes e, portanto, menos revisão, chegando então ao final da vida útil do galpão de oficina. O ano de 1989 para a história cultural de Piris do Rio ficou marcado, quando nela foi implantado o Museu Ferroviário no antigo galpão da oficina de locomotivas a vapor. Para garantir a segurança de tão importante imóvel para o povo Pirifino, em 17 de agosto de 1987, foi feito o tombamento do prédio pela Prefeitura de Piris do Rio, através da Lei nº 1642, de 17 de agosto de 1987. Mais tarde, foi feito o tombamento estadual, através do Decreto nº 4.943, de 31 de agosto de 1998. Implantado o museu, um passo deveria ser tomado, escolher pessoa para assumir sua direção, onde a professora Erci Rocha Saúde, já envolvida na área cultural de Piris do Rio, foi indicada para direção e permaneceu desde a fundação até sua morte em fevereiro de 2011. A escolha do nome Museu Ferroviário de Piris do Rio é uma homenagem a todos os ferroviários que contribuíram para o surgimento de tantas cidades às margens das linhas de ferro. Uma história que está no imaginário de boa parte de toda a população e que se materializa em seu acervo. Este acervo teve início com nossas duas estrelas, as locomotivas a vapor. Uma já se encontrava na cidade de Piris do Rio e a outra foi trazida de Senador Canedo, onde foi descoberta abandonada. Além das locomotivas, também contamos em nosso acervo com armários bilheteiros, balanças, cofres, máquinas de escrever. Após a chegada das peças maiores, começaram as doações de ferroviários que haviam se aposentado. Estes doaram uniformes, carimbadores e picotadores de passagem, capes de maquinista, lanternas e bandeiras de sinalização, dentre vários outros objetos que eram utilizados na chamada região da estrada de ferro. Além do acervo de peças, o museu também conta com uma biblioteca com diversas tipologias de livros. Um auditório que comporta aproximadamente 100 pessoas sentadas. Acervo fotográfico e documental. Acervo de multimídia, sendo composto por discos de vinil e VHS. Além da coleção de acessiqueira. Estes acervos contribuem e muito a pesquisadores de diversas partes e também para que a nova geração possa ver de perto o que seus pais e avós lhes relatam de suas lembranças. Com todo esse espaço e nos apoiando na Ecomuseologia, temos um museu que trabalha muito em parceria com a comunidade e os ferroviários, que sempre estão muito envolvidos, tanto como participantes dos eventos, mas também como voluntários nos preparativos de sua realização. Além dos nossos eventos, o espaço também é usado pela Universidade Estadual de Goiás, Unidade de Cris do Rio, para treinamento de ferroviários, eventos literários, como lançamento de livros e apresentação de personagens literários, dentre outros. Nestes 33 anos, muitos foram os eventos realizados no museu e muitos ainda serão. Apesar das perdas por todo esse tempo parado devido a este momento difícil de pandemia que estamos saindo, agora é chegado o momento de recomeçar. E para este recomeço, nada melhor que matar a saudade, relembrando ou conhecendo um pouco do que já foi feito, nos inspirar e planejar novos momentos carregados de alegria, onde contamos continuar com a participação de todos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto